Música É galera, eu acho que eu não preciso dizer a época que a gente tá Vocês podem ver aqui no fundo Tô na frente de uma igreja, numa praça à noite E só queria dizer o seguinte Independente da fé que você tenha A fé, ela não é só divina Uma fé no sobrenatural, numa religião Mas também existe a fé individual A fé de si mesmo que você é capaz A fé que você consegue E a fé que você consegue buscar, você luta É esse tipo de fé que todo ser humano tem que ter Se você tem a fé de algum Deus, alguma religião, ótimo também A minha é cristã, nunca escondi isso E tenho a fé que eu tenho um Deus que sempre me ajudou Que sempre me levou pra lugares inacreditáveis Eu estou em maravilha, muito legal E a coincidência é tão grande que foi um evento super maravilhoso Conheci novas pessoas, conheci novos lugares Então eu sou grato a um único Deus Que me deu toda essa honra, mesmo eu não merecendo Que me deu todo esse presente, mesmo eu não merecendo Então toda honra, toda glória ao Senhor Jesus Feliz Natal pra todo mundo aí Feliz Natal pra sua família Feliz Natal pra todos os seus amados E lembre-se, busque Procure buscar Você é capaz, você consegue Só basta ter força de vontade e coragem Então um abraço aí a todo mundo Feliz Natal Feliz Natal